Música São dúvidas as histórias que ouvi Falando sobre a vida de Jesus Milagres incontáveis que não vi Dores que ninguém jamais pode sentir Tantos sacrifícios Ele fez Ele gerou o Senhor sua vida pura amor Nasceu como um homem sendo o próprio Deus E foi reedicado pelos seus Mas tudo isso que passou Não dá gesto de maior valor Do que o sacrifício que nos trouxamos O sacrifício Feito por Cristo Não se resume àquele lado Música 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 Música